Olá! Neste vídeo, vou mostrar uma facilidade criada pelo nosso tribunal, lá nos chips amarelos. E para falar dessa novidade, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Uma das principais funcionalidades do SAGE são os andamentos, certo? E uma das ferramentas do PJE para substituir os andamentos do SAGE foi a implantação de alguns deles como atividades no GIGS. Ao criar um novo prazo ou um novo preparo, nós temos aqui tipos de atividades iguais às do SAGE. Como arquivo provisório, devolvido do cálculo, devolvido do gabinete, diretor de secretaria, entre outros. Porém, essa ferramenta do GIGS é totalmente manual. Depois que escolhemos o tipo de atividade, temos que recolher um prazo e o seu responsável, caso queiram. ou seja, eu tenho que criar atividade por atividade, escolhendo um prazo e um responsável, vinculando a um tipo de atividade. Para que isso se reflita no meu painel do usuário que foi escolhido como responsável. Então, para tornar esse processo mais ágil e automático, o nosso tribunal disponibilizou todas as atividades do GIGS lá como chips amarelos. Vamos verificar? Vamos pesquisar por diretor de secretaria. Aqui está. Selecionado, salvar. Chip inserido. E qual é a principal diferença entre os chips amarelos e as atividades do GIGS? É que os chips podem ser designados de forma automática e com o prazo estabelecido. Vamos fazer um? Podemos escolher por chip. Aqui está. Diretor de secretaria. Posso escolher todos os finais. Estabelecer um prazo. E pronto. Sempre que o chip diretor de secretaria for inserido, já será exibido no meu painel do responsável com o prazo escolhido. É isso. Até o próximo vídeo.